Você fez quase que minha mãe é a outra? Isso faz cócegas! De novo, de novo! Você começou de novo! Isso faz muita cosquinha! Elmo no aguenta! Por favor, deixa o Elmo quietinho! Isso! Isso faz cosquinha! Cosquinha é demais! Opa! Elmo não vai aguentar! Elmo não consegue parar! Elmo não consegue parar! E aí E aí E aí E aí